Eu só queria que você cuidasse Um pouco mais de mim, como eu cuido de você Cuidar é simplesmente olhar Pro mundo que você não vê Pra medir o amor não existe cálculo Um mais um pode não ser dois Futuro é linda, paisagem Desejo que não é sonho, é mera ilusão Se não sabe, se afaste de mim Se ainda cabe, me abrace, enfim Só ligue se tiver vontade Só venha se quiser me ver Mentira é pura vaidade De quem precisa se esconder Se não sabe, se afaste de mim Se ainda cabe, me abrace, enfim Será que eu vejo apenas o que você não vê? Eu não entendo como você não pode perceber Que eu não sei mais 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 Eu não sei O sangue é rio que irriga a carne E a alma é terra de um morro É luz antiga, fim da tarde É luz antiga, fim da tarde Essa saudade sem socorro Se não sabe, se afaste de mim Mas antes que seja tarde Mas antes que seja tarde O salve do fim Uhulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Amém